Eu tenho um presente pra você. O que é? Um presente. Um presente. Partilhar momentos com quem você ama é algo surreal. Fazer alguém que sempre esteve ao seu lado feliz não tem preço. Ou você não topa. Topa! Topa mesmo? Topa! Topa mesmo? Topa! Topa mesmo? Topa não! Topa mesmo? Rapaziada, chegamos. Aqueles mandaram chorar, vamos ficar no pé de chão. Mais um menino é novo, aí me cuidou de direita, aí deixou lá com a mãe. Outro rapaziada, você vai sair? Você vai sair daqui? Você vai sair daqui? Eu não sonorou o rapaziada. E aí? Eu não sei. Eu não sei. O que é isso aí? O que é isso aí? Novamente, sejam bem-vindos a mais um outro vídeo. Ninguém viu. Rapaziada, eu pensei, repensei, pensei e repensei. E eu cheguei à conclusão que eu vou convidar o segundo pra ir para o litoral de Fortaleza com a gente. O que vocês acham? Pois é, família, eu vou fazer mais isso. Eu não me aguento, sabe? Eu não me suporto, assim, porque se eu pudesse fazer uma coisa boa, assim, pra todo mundo, todo mundo, eu faria, sabe? Mas, nossa, infelizmente não tem como fazer por todo mundo, mas eu tento fazer com quem eu posso. Então eu resolvi convidar o segundo, o que eu vou fazer? Eu vou preparar junto com a queda no texto, pra fazer que nem o Big Brother, sabe? Big Brother, aquela coisa de eliminação, de um texto bonito e depois falar o final, o resultado final depois, entendeu? E vamos ver qual vai ser a reação dele junto comigo, espero que vocês gostem desse vídeo. Já vou logo adiantando uma coisa. Família, eu quero vocês em peso, em peso nessa viagem, sabe? Porque vai ser muito da hora, você não tem noção o que espera nessa outra temporada da minha vida, da nossa vida, entendeu? Porque uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos viajando, outra hora nós estamos fazendo isso, outra hora que estamos fazendo isso. E assim vai, então espero que vocês gostem, tá? Já vá ativando o sininho, pra vocês irem ficando atualizando tudo que vai acontecer. E é nóis, e vambora pro vídeo. Peraí, eu vou preparar o primeiro texto com a queda, valeu. E aí, tá pronto pra incorporar o Tiago lá e velho, pra poder nos dar a notícia? Vem aqui, amiga. É o que, por aí, eu quero entrar. O apresentador, ele fica em pé, não sentado. Ai, mas sentar é tão bom. Não, é. Não, não era assim, eu não ia ficar falando. Vou tentar muito mais. Tá pensando maliciosamente na minha mulher. Não, moço, tá brincando. A cara do espalho, ele ficou dramático. É, moço, não vai pra ficar parado, não. Vai, e um reality show. Onde eu devia ficar lá, dentro, quieta e na minha ali, né? Tem certeza. A apresentadora vai falar. Tem certeza, calma aí, tem certeza. Deixa eu ir lá, tô aqui, pô. Não, eu tenho certeza que você quer ficar lá. Não, eu tenho certeza. Vai pegar ela da depressão, cara. Tem certeza? Quer voltar pra lá? Quero, não. Segundo, seguinte. Eu tenho um presente pra você. Peraí, calma aí, mano. Mas se eu perder, vai acontecer o que eu vou fazer. Não, eu tenho um presente pra você. O que é? Um presente. Um presente. Do Naruto. O que é que eu acho que pode ser? É o Naruto, né? O fone de ouvido? O iPhone? Não, olha ali, ó. Pô, eu achei que tu quer o iPhone já. Não, eu quero o fone. O cara é o fone. Não, pois é. É que, tipo, eu gosto. É o presente que você talvez vai gostar. Talvez. Vai, beleza. Só talvez. Mas antes disso, de revelar qual o presente, a Kerma... Eu não sei. Eu não sei. A Kerma tem uma paradinha pra falar pra você antes de revelar. Vai, é, deixa de bater aí. Pronto, volto. Pronto. Compartilhar o momento com quem você ama é algo surreal. Fazer alguém que sempre esteve ao seu lado feliz não tem preço. Sonhos e metas, algo que todos nós temos e temos a capacidade de conquistar. Mesmo com as dificuldades da vida, você batalha pra conseguir aquilo que você sempre almejou. Realizar o sonho de alguém que eu amo, no caso pro Júnior, não tem preço. Vê-los vivendo momentos que talvez na sua cabeça não passasse de um sonho muito distante é muito gratificante. Segundo, você sempre foi um garoto que esteve ao meu lado. Ao nosso lado, no caso. Ajudando e sendo sempre esse cara humilde e dedicado. Sendo assim, quero te ajudar a dar mais um passo em direção aos seus sonhos. Sabe o mar? Aquela imensidão de água que faz a gente ficar sem poder. Aquela areia mágica tocando os nossos pés. E a tão sonhada praia. Você vai conhecer. Mentira, amigado. E não só ver. Você vai sentir e tenho certeza que irá amar. Então venho aqui te avisar. Que vou te levar pra conhecer as praias de Fortaleza. Você vai pra Fortaleza com nós. E lá... A galera toda. Chora, vai. Chora, chora. Então eu não choro não, pô. Não, mano, assim... Algumas partes eu choro, mas outras partes não, mano. Não, pelo iPhone eu chorei porque é um sonho meu sonho, cara. Um sonho pra mim. Mas agora eu te pergunto. Já conheceu a praia alguma vez? Não. Não, nunca foi? Nunca fui. Nunca foi, né? Não. A pergunta é... Você topa ir pra Fortaleza, pras praias de lá, com todos nós, ou você não topa? Topa. Topa mesmo? Topa. Topa mesmo? Topa. Topa mesmo? Topa não. É, 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 é. Não vai ter que ir na mão. É, é, é. Pronto. A piscina tem um flor, pô. Tá, é, é, é. Tá, é, é. Tá, é, é. Tá, é, é, é. Tá, é. Rapaziada, chegamos com a casa, né? Pois agora a gente vai lá pra ver o que que aconteceu com o churrinho. E aí, olha, tá malzinho, ó. Tá, é, é, é. 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 É, é. É, é. É, é. É, é. Olha isso. Aí. Isso é um sinal que a anemia tá bem intensa. E aí, eu... Então, tem também... Pois é, e a gente vai cuidar de um ato, mas aí, como tu falou, que era só dar um remédio pra ver se ele comia, mas ele não comeu e... Só piora. Não, ela vai dar nada. Tremendo assim, né? Tô. O Piloto ainda tá aqui em São Reúdo, né? Chegou um cãozinho com o pastor, que tá em critério, que tá nem... A prova é que tá desidratado, muito amaciado, anorédico. Você tem como fazer um exame pra mim antes de viajar pra ter moço? Aí, ele fica na nossa, fica na cidade. Ele fica lá no interior... Na verdade, os meninos que compraram moram no interior e os lá... Fazer ele, porque lá não tem veterinário, aham, a próxima. Aí, ele pede pra gente trazer pra aqui. Mas o menino é novo, aí nem cuidou direito, aí deixou lá com a mãe. Mas aquilo que ele tomou um monte de vacina, meu pai. Mas é, parece que ele vai ter que fazer um exame. O cara tá tentando resolver com outro rapaz pra fazer. Pra ver o que ele tem. Ele está bem anêmico. Ele tá com anemia, né? Diz que bem forte mesmo. Que é delicado isso aqui, ó. Tá sem sangue no olho e os dentes também. Olha lá, ó. Tá branco o olho. Tem que ficar vermelhado, né? Aqui embaixo. Olha lá. Tá sem sangue. E os dentes também, ó. E os dentes tá branco também. Então, vamos ver o que é que vai acontecer com ele. Vem pra churro. Vem pra churro. Vem pra churro. Mas, no caso, ele vai fazer exame. É, eu vou fazer pelo menos um hemograma aqui. A gente sabe como é que tá a história geral dele. Vamos ter mais um pouco de vazamento. Mas, só que é o seguinte. A ação, ele tava recusando. Quando a gente botava, tipo, um pedacinho de carne. Hoje ele avançava mesmo assim. Tá sem sono. Muita forma. Hoje ele já não quis nem. Botei um pedacinho de frango assim, pra ele cheirar. Tem um frango mesmo? Tem um frango. Deixa eu te perguntar. A urina. Eu queria saber da urina dele. Se ele tá muito amarelada. Bem amarela. Bem amarela. Bem amarela. A garrafa dele dele. Bem que tá com bastante carnaval. A gente sente isso. Ele tomou um banho? Não, acho que ele deve ter... Ele tava até bem aqui na hora que a gente ia sair, né? Tá até com as feridinhas que eu não tinha notado ainda, ó. Aqui tinha carrapado, né? E aqui tinha uns carrapadinhos apregados. Tinha um carrapado apregado bem aqui. Aham. Tá muito amarela. É, tá com a calçada. A gente consegue acessar. Com o senhor assim já dá uma ajudada. Claro, nós. Esse senhor é muito bom. É, tá muito amarela. Certo. Tento, né? Certo e Krieira. Ele tá muito amarela. E코ã Transféu O Mizã numa câmara... FJen com o convocê no realmente pediço. Fran, Fran, tive que trazer o cachorrinho aqui para o veterinário para poder ele tomar um soro, tá ligado? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um hemograma agora para poder ver que ele está com a temperatura de 40 graus. O normal de um cachorro é entre ali 37 a 38, e ele está com 40, então está muito quente, desidratado, com muita anemia. Dizendo ele lá, então eu estou esperando o rapaz poder fazer o exame e ele identificar o que a gente vai fazer aqui. Qualquer novidade aqui falou. Resolvi mandar e gravar o mesmo tempo, podendo explicar duas vezes, porque a gente perde o peito para falar de novo. Enfim, mas é isso que aconteceu rapaziada, eu vim aqui deixar o carro na sombra e estou voltando para lá. Rapaziada, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe o gostei. E mais uma vez reforçando, aguarde, que quando a viagem acontecer, vai ser da hora. E não acaba por aqui não, vem mais coisa por aqui, antes da viagem acontecer, então aguarde. Tamo junto, é nóis, e o cachorrinho, ela tá se repousando. Fui! 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 Fui!